Em alguns casos, pode ser que o réu não conteste a existência do dano. Ele até concorda que houve dano moral. O réu apenas não concorda com a extensão. É o que acontece na maioria dos casos. Esse caso, esse exemplo, inscrição indevida em cadastro de devedores. Geralmente, quando você não prova a extensão do dano, há um prejuízo regular, uma indenização costuma ficar entre 5, 7 mil, 8 mil, no máximo 10 mil. Mas se você provar uma circunstância especial, que a empresa, por exemplo, foi muitas vezes alertada sobre o erro, mas não fez nada, o valor pode ser maior para que haja uma punição mais efetiva. Como assim, professor? Então, lembra que eu te falei que presume o dano moral nos casos de inscrição indevida? Sim, presume. Então, se você simplesmente alegar a inscrição indevida e falar para o juiz, presume o dano que era a indenização, você vai ter uma indenização nesse valor regular aqui, de 5, 7 mil reais, 8 mil reais. Mas você pode alegar que o dano, a conduta da pessoa que causou um dano, foi muito mais grave do que normalmente acontece. Ela não foi lá simplesmente e escreveu o nome da pessoa no cadastro de devedores. Ela foi além. Ela ignorou vários alertas que o seu cliente deu para que o nome não fosse inscrito. vários e-mails, várias ligações, várias notificações. Aí, na cabeça do juiz, faz sentido ele aumentar o valor da indenização. Por quê? Porque não foi um fato como todos os outros. Não foi um fato que tem a mesma circunstância dos casos regulares. E aí o juiz aumenta o valor da indenização.